Fala, galerinha linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasilim, deixa o Instagram aqui, já segue lá, manda um direct que eu tô sempre respondendo vocês, aonde eu mais me comunico com vocês. Atualmente estou no Rio Grande do Sul, onde os meus pais moram e onde eu morei até os meus 18 anos, ou seja, aqui tem toda a minha história e eu tô vivendo tudo de novo nesses dias que eu tô aqui e tô gravando tudo pra vocês. E uma coisa que me pediram muito é que eu mostrasse sobre a minha vida, como eu era na infância, pessoas têm muita curiosidade de me conhecer pequena, aliás, criança, que é pequena, eu continuo. Enfim, vou começar com o Enfim. Cá, cá, cá. Decidi então fazer o quê? Pegar um, como que chama isso? Baú? Baú, não é da felicidade? É da felicidade sim, porque é minha infância. Eu tô muito perdida hoje. Enfim, é um baú com todas as fotos de infância e aí eu vou vivendo junto com vocês, pra daí vocês me conhecerem melhor e eu também reviver isso, que eu acho que vai ser muito legal ver de pequenininha. Eu já não lembro mais o que tem aí dentro, mas eu vou mostrando pra vocês e vocês vão acompanhando. Mas antes, você deixa seu like, comenta nesse vídeo o que vocês querem que eu faça aqui no sul ainda e se inscreve nesse canal. Porque, né galera, tão crescendo e tão crescendo bem. Então, contribui pra esse canal crescer mais ainda. Que eu tô com uma meta, sei lá, de um milhão. Mas tá baixa, a gente nem quer. Olha como essa cidade, ela é tão incrível e tão maravilhosa. Chama Encantado, né? Encantado. Ela é encantadora. Ó, tá sol, né? Vocês percebem que tá sol, né? Só que, na realidade, não tá sol. Tá chovendo. Dá pra ver a chuva caindo? Ó, aqui eu acho que dá. Tá chovendo. Tá um dia incrível de sol, um dia lindo, porém, chuva. Tá chovendo. É a cidade das princesas. Enfim, vou sentar aqui com vocês. Tem muita coisa aqui. Eu já peguei algumas coisas, mas eu não separei nada. Então, eu vou ir fazendo. Olha que bonitinho, cara. Tem todas as revistas que eu já apareci. A minha mãe guarda tudo. Fofo. Bom, pra começar, eu já vou aqui. Já tem umas coisinhas aqui que estavam caídas lá. Que bonitinho. Pega esse neném. Mano, cabeção. Continua com essa cabeça tão grande? Acho que não, né? Ó, uma cabeção. Fofo. Olha, muito modelo. Desde picoruchinha. Muito baby. Enfim, 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 enfim. Pode contar os enfim aí, Matheus, que eu sei que tu vai fazer isso já. Tem um álbum que eu queria começar, porque eu acho essas fotos as mais bonitas que eu tenho, tipo, de infância disparada. É um bookzinho que a gente fez de pequeno. Olha, meu irmão. Isso aqui é amostras. Olha, olha se vocês aguentam esse coisinho. Ai, meu. Acho que se eu tivesse uma filha que nem eu, eu ia morder. Que linda, cara. Ai. Olha a família toda. Olha. Ai. Meu, muito fofinha. Tem umas coisas em branco aqui, porque esse álbum já foi mexido milhares de vezes. Eu fiz o meu livro da vida. Olha. Que timalia. Olha só a estileira. Uma bonequinha. Uma mal-humorada. Olha, eu queria dizer que assim, ó. Se eu era mal-humorada, não sou mais. Mas de criança ali, tá parecendo que sim, né? Agora eu vou pegar fotos aqui. Ó, tem muita foto. Elas estão um pouco separadas, porque uma vez na minha vida eu fiz isso, ó. Eu separei por pessoa. Cara, saudades e organização. Já fui essa pessoa. Hoje em dia eu não sou mais. Enfim, vamos lá. Tiripão, querida. Desde sempre querendo peitolas, né? Que cabeção. Ai, que lindo. Ai, que lindo. Ai, que fofinha. Pra variar na mesa, né? Se não, não sou eu. Nossa, cara. Olha a Maggie. Ai, meu Deus do céu. Foi quando a gente pegou ela. Hoje, ela tem 17 anos. E essa foto aqui, foi o dia que a gente pegou ela. Ou seja, essa foto tem 17 anos. Deixa eu pegar minha bengala aqui do lado. Jesus. Meu! Olha o que eu encontrei aqui. Esse é meu pai. Olha o que ele deixava fazer com ele, cara. Eu vou contar uma história. Eu sempre fui uma criança muito sozinha. A gente morava em uma cidade que é menor do que essa cidade, que é onde fica a empresa dos meus pais. E eu não tinha amigas. E o meu irmão tinha amigos. Não tinha nem uma criança menina que fosse nosso, tipo, vizinho. E aí, eu não tinha amiga. E aí, o meu irmão tinha muitos amigos. Então, eu passei a minha infância inteira com os amigos do meu irmão. Jogando bola, brincando de carrinho e essas coisas. E eu só brincava de boneca com o meu pai. O meu pai sempre brincou de boneca comigo e a minha mãe também. Mas o meu pai, ele tipo, ele se divertia. Ele ia. Uma vez, ele me deu uma casa de boneca daquelas de montar. E ele montou inteira comigo, que era, tipo, ocupou meu quarto inteiro. A gente montou uma vez na vida e já desmontou, porque não tinha como manter. Porque ele não tinha como se mexer. Mas, enfim, quis contar isso, porque aí ele me deixava fazer essas coisas. Pra criança dele ficar feliz, ele deixava eu transformar ele num fantoche. E fazer vários penteados. Vamos voltar aqui. Concentra, Caroline. Concentra. Ó, minha primeira viagem de avião. Ai, meu, sempre foi fofinho. Meu primeiro desfile de moda. Ai, muito, muito da leitura. Olha que style. Muito style. Ai, que fofa, mano. É mó pezão desde pequena. Que fofinha essa foto. Fazendo altas caretas. Torcendo pelo Grêmio. Aquelas. Torcendo muito, né? Sendo obrigada a torcer. Meu irmão tá levantando a minha mão pra fingir que eu torcia pra alguma coisa. Carnaval. Bem, carnavalesca. Eu amo essa foto. Olha esse sorriso. Foi tipo assim. Filhos, deem um sorriso pro pai e pra mãe. Basicamente. Parece a Chloe. Olha a Maggie, quando a gente pegou ela. Que neném. Hum, Tim Maria. Bem casalzinho na praia, mas na realidade é meu irmão. Olha que style. Ai, que linda. Toda envergonhada. Primeira vez que eu fui pro gelo. Sempre modelete, né? Que modelinha. Ai, meu. Que lindinho ver isso, né? E lembrar das coisas. Bem surfestinha. Ah, isso aqui. Meu, a minha infância inteira eu tive o cabelo assim. A minha mãe cortava pinico. Que é, você sabe o que é pinico, né? Pinico é aquele cortezinho que tu bota um pinico em cima e corta ao redor. Sempre tive esse cortezinho, o chanelzinho aqui. E aí ela fazia a chuquinha em cima. Bem fofinha. Quero fazer na minha filha também. Aqui continuam as fotos daquele álbum que eu mostrei. Inclusive, olha, a dançarina de street dance. Sempre dancei hip hop. Meu, ai meu Deus, que linda. Vontade de esmagar, de esmagar. Eu e as fro. Que vovinha. Muito fofa. Eu e o meu guarda-chu. Meu primeiro desfile de moda. Bem modelete. E meu papi. Eu, bem estilosa da Alice. Se liga nesse estilo, galera. Podem copiar. Eu tô deixando ali esse look pra vocês imitarem quando vocês forem tocar um violão. Isso aqui é o quê? Meu convite do baile de debutantes. Ai, que legal. E o meu maninho. E o meu papi. Ó meu pai, que bonitão nessa foto. Na Neves. Manuxo. Essa coisa é uma linda com sorriso mais. Olha essa franja, galera. Pega essa franja. Cortada cinco minutos antes. Ai, meu. Esse coelhinho. Ah, me deu até um negócio agora. Esse coelhinho chamava Mima. E ele era, tipo, inseparável. Eu tomava até banho com ele. Aí, ele estourou várias vezes. E os meus pais consertavam. Porque eu chorava muito quando ele estourava. E aí, ninguém sabe disso. Mas, quando eu tinha oito anos. A minha casa foi invadida por uma enchente. Água do rio. Porque aqui na região tem um rio muito grande. E aí, choveu durante muitos dias consecutivos. E deu uma enchente. A nossa casa foi alagada. Tipo, foi dois metros acima da parede, assim. E aí, a gente perdeu muita coisa. Porque nunca chegava na minha casa. Sempre chegava muito próximo. E a gente não tirava as coisas porque nunca chegava. E dessa vez, chegou. Foi em 2001, eu acho. E aí, a Mima foi junto. Foi levada. E aí, a gente mudou de casa. E nunca mais voltamos pra lá. A gente mudou pra encantado daí. Mais fotos. Meu Deus do céu, que menina. Ai, sempre foi muito modelete, né? Percebe-se. Tipo, quem que tira uma foto assim? Era um aniversário. Chiquititas! Nossa, essa época era incrível. É a época de chiquititas. Eu e minha mamis. Ai, meu. Muito neném. E aí, a minha mãe sempre bonitona. Olha o corpo dessa mulher. Eu admiro muito ela. Muito, 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 muito. Enfim, vamos crescer um pouquinho. Que aqui já é um pouquinho da minha evolução. Quando eu comecei a fazer, tipo, revista e umas propagandas. Propaganda de roupa, essas coisas assim. Olha eu, gente. Tudo bom? Na Atrevida tem umas caras. Tipo, a minha mãe guarda. Guardou tudo. Contigo, caras. Isso tudo é da época da novela. Na época da novela, eu fazia bastante evento. E fazia bastante coisinhas assim. Isso foi quando eu tinha 18 anos. Eu acho que eu posterguei demais. Eu quero mostrar pra vocês o meu book de 15 anos. Deixa eu achar. Onde está? Pra vocês. Porque muita gente me pede disso. Eu adoro falar muita gente. Parece que, né? Não, zoeira. Pior que muita gente mesmo pergunta. Vocês sempre me perguntam sobre cirurgia e etc. E eu sempre falo que eu ia mostrar minhas fotos de pequena. Pra mostrar que não tenho nada. Eu sou natural. O natural quanto a luz do dia. Ó, meu book de 15 anos. Bem sexy. Eu adoro essas fotos, sério. Eu gosto muito, 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 muito. Eu acho muito bonito. Opa, querida. Aqui era já de modelo. Meu, olha que magra esta criatura. Muito obrigada, academia. Ó, quando eu falo pra vocês que a academia mudou minha vida, é por causa disso, ó. Eu não tinha perna. Eu não tinha bunda. Eu não tinha nada. Olha ela. Nossa, que bronzeada. Queria esse bronze agora mesmo. Eu amo essa foto. Eu amo, 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 amo. Xala linda. Olha que linda essas fotos. Eu gosto muito. Gosto, gosto. Essa aqui é do meu, do meu quadro de 15 anos. Eu amo essa foto. É muito eu. Amo essa também. Vamos recriar umas fotos. Uma cara de nojenta, né, cara? Sexy sem ser vulgar. Um envelope. Quebrei o pescoço na cadeira, porém passo bem. Tentando ser sexy, porém com cara de... nem sei. Bem miririnha. Essa tá bem miririnha, né, miririas? Essa aqui, não sei explicar. Caraca! Essa eu posso dizer que posso ser uma propaganda de cerveja. Porém, que magricela. Prendendo o cabelo da Chicalor. Magérrima, pelo amor de Deus. Que bizarro. Amo essa foto. Tidibabariras. Nem sei explicar. Só sei que tô me achando muito magra, Jesus. Olha isso, cara. Falando sério. Eu não tinha bunda. Eu não tinha perna. Eu não tinha nada. Um oferecimento Whey Protein. Whey, ovo, frango e batata doce. Caraca! Gosto dessa foto também. Bey, mulher. Olha que era o meu composite na época. Altura 154. Beleza! Cintura 57. Bem magrinho. Aqui eu tinha o quê? Uns 14, eu acho. Legal que eu quase não baguncei nada aqui. Minha mãe vai adorar. Mas tudo bem. Vamos fazer uma evolução aqui. De menina para adolescente para mulher. Gostaram? Não. Vamos fazer de rosto, né? Ó, vamos lá. Vamos fazer a transição. Menina. Adolescente. Mulher. Enfim, galera. É isso. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre a minha vida. De me conhecer criancinha. Eu adorei fazer isso. Vi umas coisinhas muito especiais. E é muito bom estar aqui vivendo isso de novo. Porque a gente vive tanta coisa hoje em dia nesse mundo louco. Principalmente com redes sociais. A gente acaba perdendo muita coisa do que está aí, que é a minha história. Então, é muito bom reviver. E é muito bom viver isso. Sei lá. Não sei explicar. Obrigada por terem assistido mais esse vídeo. E eu amo muito vocês. Beijo.